E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG dos produtos da Copag. Bom, se você quiser comprar qualquer produto desse, o link vai estar na descrição, vai te direcionar diretamente para a loja oficial da Copag e a Copag envia para todo o Brasil. Então não se importe se na sua lojinha aí, próximo da sua casa, alguma coisa, não estiver vendendo esse produto que você vai conseguir comprar sempre para a loja da Copag e ela vai te enviar. Hoje eu trago aqui para nós a Mega Sharpedo X, que é essa box grandona aqui. Ela é grandona, mas ela é mais fininha que algumas outras, tá? E também a Mega Camerupt X Box. Tá aqui, coleção premium, Mega Camerupt X, olha só. Vem o Mega Camerupt X, que só vem nesse produto, é exclusivo dele. Vem o Camerupt X, que já está até rotacionado. Vem uma jumbo dele ali, vai vir aqui uma moeda exclusiva do Camerupt. E aqui vem o pingente do Mega Camerupt. A mesma coisa com o Mega Sharpedo, olha só. Vai estar aqui o pingente do Mega Sharpedo. Aqui também tem a moeda do Mega Sharpedo, só um pouco difícil de identificá-la aqui. Mas a gente vai tirar disso aí e vamos entender, né? Vem a jumbo, vem aqui a carta, o Spirit Link e tudo mais, coleção Mega Sharpedo X e vários boosters. A coleção premium Mega Camerupt X tem uma carta holográfica promocional inédita, que é o Mega Camerupt. Uma carta holográfica promocional na Camerupt X, uma carta duela espiritual, um broche. Vem seis pacotes de booster para Mega expandir a sua coleção. Uma carta holográfica extra grande, uma moeda e uma carta codificada. Ou seja, vem o negócio online, vem a carta jumbo. Vem seis boosters dentro de cada caixinha dessa daqui. E basicamente é isso. Deixa eu colocar aqui, que aqui é o único jeito, eu acho que eu consigo mostrar as duas. Não, eu não conseguirei mostrar as duas, não. Beleza, vamos lá. Deslacrando esse negócio aqui, que a gente vai transformar essa caixona que não cabe no nosso enquadramento aqui da câmera num negócio que a gente vai conseguir mostrar pra vocês em perfeitos detalhes. Tudo, 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 tudo. Cartinha do Mega Sharpedo. Moeda. Pronto, agora tá fácil. Agora aqui a gente consegue tirar tudo. Boosters, 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 boosters. Boosters, olha só, carta no código, Spirit Link e cartão na jumbo. No produto do Mega Sharpedo, a gente tem aqui a carta jumbo dele, que tem uma arte sensacional, na minha opinião, é muito bonita essa carta do tipo noturno. E eu acho que essa carta até joga um pouquinho, tá? Ela vem aqui duas energias noturnas e uma incolor, ele dá um mergulho e torpedo pra 120, e esse ataque causa 10 de dano a cada um dos pokémons do banco do seu oponente, pra cada custo de recuo daquele pokémon. Então, na época, usava aquele negócio da Team Aqua, né? Tipo assim, de aumentar o push-recuo. Eu jogava um pouquinho. Tem um vídeo de gameplay, tá? Desse deck aqui no meu canal. Então, se você quiser buscar lá pra ver como é que funcionava mais ou menos esse deck, eu acho até interessante. A numeração dele de Promo é a X-Y200 e ele tem fraqueza elétrica. O push-recuo dele é gratuito do Mega Sharpedo. Mas só tem ele assim, Tillson? Não, claro que não. Aqui a gente tem ele também no tamanho real de jogo. E ele vai ficar focado, olha só. Aqui tá ele no tamanho real de jogo. Bonitão também. Carta, mais uma vez, exclusiva. Então, pra todo colecionador, você precisa comprar uma unidade de cada um desses produtos. Ou tentar comprar essa carta avulsa. Mas eu acho que é melhor você comprar o produto, porque você vai ter a moeda, o pingente. Ainda vai tirar a loteria dos boosters ali, que eu acho que pode ser que você fique chateado depois. E aqui a gente tem o Sharpedo X. Esse não. Esse não é exclusivo. Esse é o mesmo que sai na coleção, tá? O Primal Clash, né? Lá, XY5. Então, é o mesmo mesmo que você tirava no booster. Não tem diferença alguma. E esse daqui não. É um promo exclusivo desse produto. Esse daqui evolui pra esse. O Sharpedo Mega Evolui pro Mega Sharpedo. A gente tem aqui também outra carta exclusiva desse produto, que é o Spirit Link do... O L Espiritual do Sharpedo. Basicamente, quando você coloca ele no X, você pode Mega Evoluir sem ter que passar o seu turno. Que essa é a regra de Mega Evolução. Aqui a gente tem o código onde você vai ganhar a carta do Mega Sharpedo, o L Espiritual do Mega Sharpedo. E... Só isso mesmo, eu acho. Talvez a moeda do Mega Sharpedo também você ganhe. Então tá aqui o códigozinho pra vocês, o oferecimento da Copag, tá? Não se esqueça que o link vai estar tudo aí na descrição pra você pegar qualquer um desses produtos. E aqui as coisas que eu acho legal, entendeu? Que às vezes não compensa você pegar só pela carta, tá? O motivo de você pegar esse produto inteiro. Olha esse pingente, o quão bonito ele é, cara. Como todos os outros pingentes. Olha os detalhes disso, dessa coloração, desse esmalte, sabe? É muito bonito, entendeu? Esses pingentes oficiais. E aqui a gente tem a moeda do Mega Sharpedo. Que agora tá focada. Então eu vou tentar... Agora eu entendi o que é o Mega Sharpedo. Pronto, agora ele tá de frente. Aqui o olho, a boca e o narizão. Talvez se ela tivesse uma cor ficaria um pouco mais bonita, mas ela veio prateada também, com paciência. Tá aí exclusivona do Mega Sharpedo. Se é um dos seus pokémons favoritos e você gosta de tubarão, eu acho que é uma coisa interessante. Veio aqui quatro boosters, sendo eles... Três, quatro de Sol e Lua 1. E dois boosters de Sol e Lua 2, tá? Guardiões Ascendentes. A partir de agora o seu produto muda do meu, tá? Antes não, os produtos eram extremamente iguais. Vamos começar. A gente ainda vai abrir a box do Mega Kamerupt ainda hoje, tá? Só vamos ver aqui. Vou fazer uma pseudo competição, né? De ver qual box que a gente vai ser melhor aqui. Só pra despertar a curiosidade. Inclusive a minha. Tipo, qual box será que vai vir melhor? Do Sharpedo ou do Kamerupt? A gente começa com Drowsy, Rowlet, Grimer Jalola, Bryony, Poliru e um Lillipop Reverse. Código pra vocês. Tomara que venha uma Ultra Ball aí, super, né? Secreta aí pra vocês. Douradona, Fuarte. Linda demais aquela carta. Temos aqui um Morlo, um Sandgast, um Dratini, Pinsir, Cosmoen com um Hara e uma Energia de Fada básica. Mais um código aqui pra vocês. Se você não estiver assistindo esse vídeo em HD, assista ele em HD. Que você vai conseguir ver esses códigos de uma forma bem tranquila. Aqui o vídeo é filmado e renderizado de uma forma que você vai conseguir ver susa-sussa. Temos aqui um Growling, um Source Kit, um Fomentes, um Merapod, um Recruta da Equipe School e um Sonho Recheado Grande. Mais um código pra vocês. E o último booster aqui de Soilua com Sogalil na frente. Tá bonito. Eu acho também muito bonita essa arte do Sogalil. Só não é mais bonita que a do Ruolo, de Burning Shadows, mas é bonita. Temos aqui um Diglett de Alola, um Skarmory, Killed Fly, Ultra Bola. Não é a dourada, né? Mas é a Ultra Bola. E temos um Darfix Reverse Olo. Mais um código. Bom, os boosters de Soilua 1 não andam com muita sorte. E é meio difícil mesmo a gente tirar alguma coisa do Soilua 1, né? Não é tão fácil. Já aqui, meu amigo, aqui a gente pode tirar do nada, assim. Se a gente tiver de boa, entendeu? A gente vai conversando aqui. Pá! Tipo assim, olha só que legal esse Machop. Veio outra rara aqui. A gente vem assim, ah, Machop, Fletch, Vulpix e sei lá. Do nada vem uma Tapulele. Mas não, é um Vika Volt EX. Que também é legal. Mas podia ser uma Tapulele, entendeu? Nessa coleção. Aí a gente, né? Fica meio louco, assim, o bagulho. A gente tira aqui uma GX, então. Que já aumenta um pouquinho o valor do custo-benefício aí do Mega Sharpedo. Você se divertiu, comprou uma box bonita. Vem um monte de coisinha legal. Exclusive, ainda tirou uma Ultra Rara, cara. Energia de Luta. E um código pra vocês aqui de Soilua 2. Então, na minha opinião, sempre vale a pena, cara. Se você não tem, são aqueles produtos que você tem que comprar uma unidade de cada um deles. Vamos aqui pra Carvanha, um Barboat, um Funtamp, um Flatender, um Maraine e um Hakamou. E aqui a gente tem um código. O Sr. Mega Camerupt X. Do tipo Fogo. É uma Mega, né? 230 de vida. E ele com duas energias de fogo e duas incolores, ele dá o Erupção Magma. Pra 120 de dano mais, você pode descartar 3 cartas do baralho de cada jogador. Se fizer isso, você já tá a causa 40 de dano adicional pra cada energia descartada dessa forma. Também tem uma gameplay no canal com esse deck. Se você achar interessante e gostou aí desse treino de uma roleta russa aí, de descartar as energias, pode ser que você se divirta. Tem Fraqueza Água com 4 de Kush Recuo. A numeração dele promo, inclusive, é a 198, tá? Tá aqui ele também no tamanho da versão jogável. 198, a numeração dele promo. E atrás a gente tem um Camerupt X. Esse daqui não, não é exclusivo desse produto. Esse daqui você poderia tirá-lo no booster normal da coleção XY5, tá? A Primal Clash aqui é a mesma versão que vinha no booster, tá? Não tem nada de especial nela, mas ela vem aqui pra você garantida nesse produto. É uma ultra rara, o Mega Camerupt também é uma ultra rara e uma promo. Aqui, juntamente, a gente tem a moeda do Mega Camerupt. Tá aqui ele, tipo, gritando aqui com o cabelão aqui, meio super saiyajin. Tá muito louco o Mega Camerupt. Tá aqui a moedinha dele. A gente tem um pingente dele, que geralmente é muito bonito. Olha os detalhes, cara. Olha como é lindo sempre esses pingentes. Não tem como, é que o Sansé sempre fala a mesma coisa. Você não tem outro adjetivo pra falar desses pingentes? Cara, eu não tenho, porque eles são muito bonitos, entendeu? Não tenho o que falar deles. Eles são bonitos, é massa de colecionar e vale a pena, sabe? É um rolê bem feito, um rolê massa. Na minha opinião, entendeu? É bem feito, é uma excelente sacada, sabe? Pra mim é o máximo, eu acho o máximo isso daqui. E os outros card games não tem, que pena. O Pokémon do CG tem, isso é muito massa. Aqui a gente tem o Spirit Link do Mega Camerupt, que também é do Camerupt, né? Não é do Mega Camerupt. A gente vai fazer o Camerupt X Mega Evolui sem ter que passar o turno. E a numeração promo dele é o 199. E aqui a gente tem um código, no qual vocês vão ganhar aí, quem conseguir pegar esse código primeiro. Um L espiritual do Camerupt, um Mega Camerupt e uma moeda no Pokémon do CG Online, tá? Um oferecimento da Copag, esse códigozinho aí. Boa sorte pra vocês. E agora a gente vai abrir a parte que vai mudar do meu produto pro seu. A parte randômica aqui. Eu vou abrir primeiro os quatro boosters de só e lua 1. No do Mega Charpedo, a sorte veio pro lado do booster de só e lua 2, né? Vamos ver se agora a gente consegue tirar alguma coisa aqui do só e lua 1. Dratini, Pup, Stini, Sonho Recheado Grande e um Shinotic Reverse. Código pra vocês. Vamos aqui pro segundo. Cara, só e lua 1 tá meio assombrado, né? Tipo assim, caramba, é difícil arrancar alguma coisa dessa coleção, viu? Temos aqui Fomentes, temos um Cosmog, um Horizon Roller, Recuperação de Energia, Beware, Energia de Fada e um Código. Vamos pra mais um booster de só e lua 1. Ó, veio uma coisa aqui, foi só falar que veio. Dratini, Spirou, Psyduck, uma grande bola e... O Incineror GX. É bonito, né? Pelo menos. Incineror GX junto com a sua Energia de Fogo. Mais uma vez, então, tipo, acabou que, né? Veio uma Ultra Rara extra, né? Das Ultra Raras garantidas aí no meio dos boosters. Até agora uma, né? Pode ser que venha até uma segunda também. É meio bizarro isso. Temos aqui um Shellder. Temos um Zubat. E veio outra, hein? E veio outra. Poplio. Um Poli Real. E um Sol Galil GX, meu amigo. Tá de parabéns. Agora a gente conseguiu tirar o negócio aqui da só e lua 1, hein? Conseguimos limpar bem, hein? Em quatro boosters a gente tirou dois GX. Sol Galil GX. Esse daqui do Mega Camerupt valeu muito a pena. Poxa vida, viu? Ainda vamos aqui pra dois de Guardiões Ascendentes, na qual a fé nunca morre, né? Pode ser que aqui seja a casa de alguma Tapulele GX. Sempre ao dia, né? Sempre rola de acreditar. Vamos lá. A gente tem aqui um Tentacool, uma Clefairy, um Litwick, um Graveler de Alola, um Pangoro e uma Energia de Grama. Mais um código. Vamos lá pro último. Será que aqui, junto desse Komoo, é a casa de uma Tapulele? Temos aqui um Castform, um Vanillite, um Mudbray, um Pandan e um Chandelure Holográfico. E uma Energia Psíquica. E um código. No fim das contas, o meu loot aqui, pra mim, foi muito positivo. Foi, inclusive, roubado, sabe? Nossa, foi forte o desse daqui. Porque, olha só, o que a gente sai aqui, ó. Mega Camerupt. Fora o Pingente e a Moeda, hein? A gente sai dessa box com isso. Pra mim, é um loot muito, muito favorável. E da box do Mega Sharpedo, a gente sai com esse loot aqui também. Uma ultra rara a menos, mas as duas ali com moeda, com pingente. No fim das contas, pra mim, é uma coisa muito favorável. Gosto muito desse produto. Mas é voltado pro público colecionador, tá bom? Se você é do pessoal do competitivo, eu acho que você pode passar longe desse produto. Não vai te fazer falta. Mas se você é colecionador, você precisa de adquirir um desses aqui. E curtir essa roleta minha, igual a minha aqui, das ultra raras. Acabou que veio pelo menos uma em cada uma das boxes, o que foi muito legal. Boa sorte aí pra você também. E é isso. Espero que você esteja passando por um ótimo dia. Não esqueça que, se você quiser comprar esse produto, o primeiro link na descrição deste vídeo vai te direcionar direto pro site oficial da Copag. E é isso. Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E bro, ofício dos brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo! Tchau. 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 Obrigado.